MESSAGEM DO DIA MESSAGEM DO DIA ZEVO FN MESSAGEM DO DIA Muito bom dia! Qual foi a última vez que você teve coragem de mudar caminhos da sua vida positivamente? A nossa mensagem do dia está no ar. Certo dia, um bezerro precisou atravessar uma floresta virgem para voltar ao seu pasto. Sendo um animal irracional, abriu uma trilha tortuosa, cheia de curvas, subindo e descendo colinas. No dia seguinte, um cão que passava ali usou essa mesma trilha torta para atravessar a floresta. Depois, foi a vez de um carneiro, líder de um rebanho, que fez seus companheiros seguirem pela trilha torta. Mais tarde, os homens começaram a usar esse caminho. Entravam e saiam, viravam à direita, à esquerda, abaixando-se, desviando-se de obstáculos, reclamando e praguejando, até com um pouco de razão, mas não faziam nada para mudar aquela trilha. A trilha continuava a mesma. Depois de tanto uso, esta acabou virando uma estradinha, onde os pobres animais se cansavam sob cargas pesadas, sendo obrigados a percorrer em três horas uma distância, que poderia ser vencida em, no máximo, uma hora, caso a trilha não tivesse sido aberta por um bezerro. Muitos anos se passaram e a estradinha tornou-se a rua principal de um vilarejo e, posteriormente, a avenida principal de uma cidade. Logo, a avenida transformou-se no centro de uma grande metrópole e, por ela, passaram a transitar diariamente milhares de pessoas, seguindo a mesma trilha torta feita pelo bezerro centenas de anos antes. Olha, meu amigo, essa breve história que eu acabei de te contar agora, ela serve, viu? Ela serve para percebermos o quanto os homens têm a tendência de seguir como cegos pelas trilhas de bezerros de suas mentes e se esforçam, de sol a sol, a repetir o que os outros já fizeram. Contudo, a béria e sábia floresta ria daquelas pessoas que percorriam aquela trilha como se fosse um caminho único, sem se atrever a mudá-lo. A nossa história de hoje mostra para você que sempre há tempo de mudar, que não devemos nos apegar até mesmo às nossas convicções. Mesmo elas sendo tão sinceras, existem sempre outros caminhos. Caminhos para mudar, caminhos para seguir, caminhos para melhorar. Você que hoje se queixa por estar num relacionamento que não lhe traz tudo aquilo que você gostaria, a sua alma e coração, é tempo de mudar, existem outros caminhos. Você que todas as manhãs, ao se levantar da cama, se lamenta por ter que ir até o seu trabalho, sempre há tempo de mudar, existem outros caminhos. Você que não se conforma com algum aspecto da sua vida, que você lá no seu íntimo sabe que não é o que queria, sempre há tempo de mudar, sempre existem outros caminhos. A propósito, qual é o seu caminho? Você é o único capaz de construir seus próprios caminhos e mudá-los se preciso for. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense-nos. Pense-nos.